Claudio, sabe o que você tá parecendo? Você tá parecendo uma garotinha de colégio, sabe? Olha que eu não sou nenhum imbecil não, tá? Eu sei que você teve coisa com ela. Não! Jura? Não. Tá vendo? Tá vendo? Mas e só, tem muito tempo, entendeu? Na época que você só tinha o João Antônio na cabeça ainda. E agora? Agora eu tô aqui pra ajudar se precisar, só isso. Jura? Juro. Rafaela. Oi, Rafaela. Olha que horror. Olha que desgraça o que aconteceu. O que foi? O que é isso, mamãe? Eu acho que essa é a melhor camisa do Maurício. Vai vestir? Ah, Rafaela. Olha aqui o que aconteceu. Veja como é que tá essa camisa. É, ela tá meio esquisita mesmo. Ela era assim? É claro que não, né, Rafaela? Eu deixei cair água sanitária. Ah, e agora? Em cima da camisa? É, claro. Ah, mamãe, isso não se faz. Pois é, minha filha, mas o que eu vou fazer? Foi sem querer, né? E agora o Maurício vai ficar uma fera. Por que você não experimenta atingir de roxo, mamãe? Ah, Rafaela, você é louca. Você não tá vendo que essa camisa tá estragada? Tá uma porcaria. Acabou essa camisa. Eu vou ter que jogar fora. Que pecado, mamãe. Uma camisa tão boa. Pois é. Logo agora que as coisas estavam indo tão bem, não é? Não, mas o Maurício não vai implicar por causa de uma camisa. Ah, não sei, não. Isso não é uma camisa qualquer. Ele tinha tanto cuidado com essa camisa que a Tamiriz é que passava a camisa. Não era eu que ela tinha medo que eu amassasse. Ah, não sei, não. Rafaela, o que eu faço agora? Oh, mamãe, calma. Olha que o Maurício ainda é tão gentil com você. Tão amável. Ele não vai implicar por causa de uma camisa, eu tenho certeza. Ah, não sei, não. Sabe que essa não é uma camisa qualquer. Ela é a camisa predileta dele. Mamãe, não fica tão aflita assim. Eu pego e compro uma camisa nova pra ele. E pronto. Não vai adiantar, meu bem, porque essa camisa era francesa. É uma camisa francesa, mamãe? É, fazia parte daquela leva de roupas que lhe importou, lembra-se? Ah, que veio junto com uma leva de roupas com o Herbert. Pois é. Lembro, lembro. Agora ele vai fazer um escândalo, não é? Não, escândalo não vai não, porque eu também não vou permitir. Ah, meu Deus, logo agora que tava tudo tão bem. Mamãe, ô mamãe, você faz o seguinte. Você fala pro Maurício, explica pra ele que foi sem querer, que foi um acidente. Ó, claro que ele vai entender, mamãe. Ai, será? Claro, eu tenho certeza, porque o Maurício, no fundo, é um gentleman. Ai, meu bem, então por que você não fala com ele? Não, não. Fala você. Ué, por que não? Porque o Maurício é muito estourado. Ah, Rafaela, você acabou de dizer que ele era um gentleman? Não, ele é um gentleman, mas ele é um gentleman estourado. Eu, Deus me livre. Então, a Zilda deu notícia? Não, ainda não, mas deve estar chegando. Eu duvido que esse cara vai dar dois milhões à Zilda por causa de um negativo. Eu também duvido. A não ser que ele esteja com a barra muito suja por aí. Mas por que estaria? Ah, bom, isso eu não sei, isso eu não sei. Me pergunta, porque essa história está tão confusa que até eu já me perdi. Deve ser a Zilda. Peraí, capim. Boa noite. Boa noite, senhor. Com licença. Boa noite, como vai, senhor Beloc? Bem, obrigado e você? O Maurício não está em casa. Não, ele saiu para jantar com minha irmã, mas já deve estar voltado. Então, alguma novidade? Muitas. Ótimo, licença. Senhorita, será que eu poderia conversar um pouco em particular com o seu noivo? Não, 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 não dê problema. Nós não temos... Não, 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 tudo bem. Tudo bem. Fique à vontade. Ele me conta tudo depois mesmo. Obrigado. Sente, por favor. Então, como é que é? Descobriu alguma coisa? E muito interessante. Eu andei conversando com os meus amigos da Receita Federal, da alfândega. Prepare-se para cair das nuvens. Ótimo, ótimo. Vamos ver. Sabe quem é este homem aqui? Claro que eu sei quem é este homem aí. O doutor Herbert Alvará, é hora. Não, meu amigo. Este homem embarcou para a Suíça no dia 16 de fevereiro do ano passado, usando o nome de Cláudio Serra. Como é que é? Como é que é? E aí Abertura